para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, o versículo de número 6. Eu quero compartilhar com você uma palavra em que Deus colocou no meu coração. Olha o que está escrito. Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. diante desses dois versículos do capítulo 4, desculpa, é isso mesmo, capítulo 4, o versículo 6 e o 7 de Filipenses, eu quero trazer uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. falando sobre ansiedade, falando sobre ansiedade, mas acima de tudo, o tema não é só ansiedade, mas o tema é o propósito de Deus. conhecendo o propósito de Deus. Eu quero trazer esse tema sobre o propósito de Deus e diante desse versículo que nós lemos, eu quero te dizer, meu amigo, meu irmão, troque a ansiedade pelo propósito de Deus. A ansiedade é um estado emocional que bem verdade é, que é doloroso, o estado de ansiedade é um estado onde as pessoas ficam inquietas, a ansiedade traz consigo algo chamado de medo, vem consigo o medo, e acima dessa ansiedade vem o medo, vem a inquietação, por isso que é tão dolorido, porque a ansiedade mexe com o sistema nervoso. Só que a palavra que nós lemos, e bem verdade é que a Bíblia está recheada de versículos falando sobre isso. Tira a ansiedade, não deixa a ansiedade estar sobre a vossa vida. E aqui ele diz, troca a ansiedade pela oração, pelo clamor, pela súplica. Então, meu amigo, troque a ansiedade pelo propósito. Oração é propósito de Deus. Clamor é propósito de Deus. Ansiedade é como uma panela de pressão que está fervendo, uma hora ela vai explodir, ou então uma hora ela vai pôr para fora o que está dentro, né? Eu sei que só quem sabe é quem passa, né? pessoas que são tão ansiosas que quando estão diante de uma reunião, até no culto, né? Elas estão roendo unhas, mexendo nas unhas, mexendo na orelha, no cabelo, batendo o pé, balançando a mão, mexendo com os olhos, são tiques que vêm acarretados por causa dessa ansiedade, e essa ansiedade mexe com o sistema nervoso, pessoas que são extremamente ansiosas, né? Só que a palavra do Senhor diz aqui, troque ansiedade pelo propósito, ou seja, troque a ansiedade pela oração, ou isso, troque a ansiedade pela oração, pelo clamor, pela súplica, fazendo isso, vocês estarão entrando no propósito, o propósito nunca é outro, presta atenção, o propósito não é outro, senão Jesus. Ele disse no versículo 7 que a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e as vossas e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, você pode orar por coisas, mas a intenção do propósito de Deus é te levar a Cristo Jesus. Por isso que eu tenho eu tenho falado aqui e eu estou falando agora para você trocar a sua ansiedade por um propósito ou pelo propósito. Pastor, é fácil trocar a ansiedade pelo propósito? Não, não é não. Mas é mais fácil trocar a ansiedade por um propósito do que trocar um sonho pelo propósito. Trocar a ansiedade, presta atenção, trocar a ansiedade por um propósito ou pelo propósito seria mais fácil do que trocar o teu sonho, o teu projeto por um propósito. Porque quando nós trocamos uma ansiedade, a ansiedade é algo que faz mal. A ansiedade nos faz mal. Não faz? Não faz mal a você? Faz mal a você, faz mal a quem está perto de você. faz mal a quem está do teu lado. Faz mal as pessoas que estão do seu lado. Irmão, a pior coisa, minha irmã e meu irmão, é estar próximo de alguém ansioso. A mão da pessoa soa fria, frio, e você também, você fica ansioso, porque passa, a ansiedade parece que passa. Né? Por isso que o senhor disse que ia dar a paz de Deus no versículo 7 do capítulo 4. Essa paz que você precisa, a paz de mente, a paz de espírito, só está não é só através da oração, mas é através do propósito de Deus. O propósito de Deus é que você esteja em Cristo Jesus. Ore, mas não esqueça que o propósito de Deus é você estar em Cristo Jesus. O propósito de Deus é que você esteja em Cristo Jesus. É fácil trocar um propósito, ou seja, é fácil trocar a ansiedade por um propósito. Agora o difícil é você trocar o teu sonho pelo propósito. Eu já vi pessoas em documentários, na TV, que largaram tudo por causa de um propósito deles na Terra. Um casal de amigos, ou seja, dois amigos, um casal não, dois amigos, uma dupla, abandonaram trabalho, empresa, eles pegaram um carrinho e foram rodar pelo Brasil para conhecer as estradas de terra, os municípios, e ali eles fizeram um documentário. Foi um propósito. Eles tiveram um propósito. Eles se alinharam por um propósito, mas esse propósito deles também era um sonho. mas o sonho maior não era só conhecer o Brasil. Eles tinham o sonho de crescer na vida, mas eles abandonaram tudo para isso. Agora, o problema é que nós, como crente, temos propósito, projetos, sonhos, e nós esquecemos de alinhar o nosso sonho, o nosso projeto, o nosso propósito com o propósito de Deus. O nosso propósito não pode ser maior do que o propósito de Deus. Por isso que você tem que trocar a sua ansiedade pelo propósito, não por um propósito. Pelo propósito. O propósito de Deus é que nós estejamos em Cristo Jesus. Qualquer propósito, projeto, sonho, propósito de vida se nos tira do propósito de Deus não é bom. Porque se eu, se o meu projeto, o meu propósito, o meu sonho me afasta do projeto de Deus, do propósito de Deus, do sonho de Deus, esse projeto não é certo, esse sonho não é certo. Pastor, eu tenho um sonho de me formar em medicina. mas para isso acontecer eu vou ter que parar de ir na igreja. Eu vou ter que estudar, vou ter que mergulhar nos estudos. É bom que estude. Mas esse sonho, esse projeto, esse propósito de vida na terra não pode te afastar do projeto de Deus, do propósito de Deus. Porque não é um propósito, é o propósito. É diferente. O propósito de Deus é que você esteja em Cristo Jesus e se isso te afasta, eu sinto muito, você vai ter que trocar o teu sonho pelo propósito. Você vai ter que trocar o projeto, o teu projeto, pelo propósito. A ansiedade é fácil você trocar. Porque a ansiedade, você passa mal, você deixa também pessoas com mal-estar perto de você, você causa nos outros também dores, sofrimento. A experiência de quem tem essa ansiedade é ruim. Então, trocar a ansiedade pelo propósito é fácil. O difícil é você trocar, eu vou falar, o difícil é você trocar o teu sonho pelo propósito. O difícil é você trocar o teu projeto por um propósito ou pelo propósito. O propósito de Deus é excelente. E pra você trocar o teu projeto pelo propósito, você tem que conhecer o propósito. Você tem que entender o propósito de Deus. você tem que conhecer o propósito de Deus. Deus tem um projeto, né? Antigamente, antigamente, as pessoas iam pregar o evangelho pra alguém e quando iam pregar aparecia aquele povo que chamava pra o espiritismo, lembra? O espírita quando queria ganhar alguém, ele ia pregar o espiritismo pra alguém, pra ganhar alguém, ele dizia assim, ó, você tem um karma, ou seja, você tem um dom e esse dom precisa ser desenvolvido. Você tem. E aí, as pessoas iam pro espiritismo porque eles iam pro espiritismo pra desenvolver o dom que tinham. e quantas pessoas que hoje foram pra igreja também, porque alguém foi pregar pra ele e dizia, olha, Deus tem um chamado muito grande com você, você precisa ir pra igreja. Então, copigou do espiritismo e trouxe. Você tem um dom, você precisa ir pra igreja, ó, né? E as pessoas foram também motivadas como o espiritismo motivou alguém pra ir pra o espiritismo, só que as pessoas que pregaram assim naquela época, tem gente até hoje falando isso, ó, preciso ir pra igreja, Deus tem um chamado muito grande pra tua vida, você precisa ir pra igreja, né? Você já foi evangelizado assim? Já falaram assim com você? Ó, Deus tem um chamado muito grande com você, Deus tem um projeto muito grande, um propósito muito grande com você, e as pessoas foram, e quando chegaram lá não aconteceram nada, não aconteceu nada, porque pregaram pra ele como o espírita pregaram ou pregavam antigamente, hã? No, no, já falaram assim com você ou não? Fala sério, por isso, gente, que hoje tem tanta gente que foi pra igreja e pararam de ir, porque foi enganada, foram enganadas, pastor, mas Deus não tem projeto? Tem, pastor, mas Deus não tem propósito, tem, só que você precisa entender uma coisa, que esse propósito, pra cada um de nós, primeiro é coletivo, não é individual, eu vou repetir, primeiro que esse projeto, esse propósito maior, que nós precisamos conhecer e entender o propósito de Deus, pra cada um de nós, primeiro, não é individual, é coletivo, eu vou repetir, é coletivo, Deus não tem projeto na sua vida, Deus tem propósito em nossa vida, e o nosso propósito de Deus é que nós estejamos em Cristo Jesus, só que aí vieram pregando pra nós, ó, porque Deus, Deus vai prosperar a tua vida, Deus vai mudar, Deus vai abençoar, e assim por diante, e nós fomos enganados, porque nós fomos pra igreja, pra mudar de vida, pra mudar de atitude, pra mudar de emprego, pra mudar de carro, pra mudar disso, daquilo, e nós esquecemos qual é o propósito maior de Deus, qual é o propósito de Deus pra o homem, quando Deus amou o mundo, ele não amou um só, diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira, então ele amou a você, amou a mim, o propósito de Deus maior é um só, ele deu a Jesus, e o propósito de Deus, é que nós estejamos em Cristo Jesus, então conheça o propósito, esse é o propósito maior de Deus, que nós estejamos em Cristo Jesus, há um desejo de Deus pra nossa vida, há um propósito de Deus, uma vontade de Deus, um sonho de Deus, Deus não dorme, não dorme não, verdade é, mas há um propósito maior, que nós estejamos nele, você precisa conhecer o propósito de Deus, senão você vai ficar indo na igreja, e quando chegar lá, a pastora, o pastor, e quando alguém pegar no microfone, vai ser uma ladainha só, do primeiro culto ao último culto, qual que é a ladainha, vamos dizer assim, Deus te trouxe aqui pra te dar vitória, porque o inimigo que queria ver você derrotado, vai ver você pra cima, porque, oh glória, isso levanta, isso levanta qualquer igreja, isso levanta qualquer ambiente, mas esse ainda não é o propósito de Deus, olhe para os países, não alcançados pelo evangelho, aonde os muçulmanos, aonde o comunismo não tem deixado que o evangelho cresça naquele lugar, cristãos são presos, quem se converte ao cristianismo é morto, é degolado, é assassinado, em praça pública, mas mesmo assim eles não negam a Jesus, porque o propósito de Deus maior na vida do homem é salvar o homem, por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim, que o viver pra ele era, viver é Cristo, e morrer é lucro, o primeiro propósito de Deus pra nossa vida é que nós estejamos em Cristo, e se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, e se eu sou nova criatura, estando em Cristo, eu não fico preso às coisas da terra, você tem que conhecer a Deus, você tem que entender o propósito de Deus, pra o teu coração não estar nas coisas dessa terra, o propósito de Deus em nossa vida não é particular, mas é peculiar, não é particular na vida de cada um, viu? Ah, o propósito de Deus na minha vida é um, da vida do outro é outro, não, o primeiro propósito é que nós estejamos em Cristo Jesus, trocar a ansiedade pelo propósito é fácil, o difícil é você trocar o teu projeto, pelo propósito, o difícil é você trocar o teu sonho, 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 quantas pessoas tem um sonho, e nesse sonho não está alinhado ao propósito de Deus. Tem gente que está ouvindo essa mensagem agora, que a vida dela, a vida dele era para ser outra, se ele tivesse alinhado ao propósito de Deus. Mas foram convencidos pelo seu coração, e por isso que a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Eu estava falando esses dias com a família e com amigos, que eu mudei de projeto e de propósito várias vezes na minha vida. Uma hora eu tinha um sonho de fazer isso, depois eu mudei e não queria mais, eu mudei para isso e não queria mais, depois eu queria isso e depois eu fui mudando, 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 sendo frustrado, frustrado, frustrado. E um dia eu não tenho vergonha de falar, eu disse para Deus, eu só queria um carrinho para me montar um carrinho de lanche, vender lanche, vender comida. E eu até fui atrás, mas aí eu conheci a vontade de Deus, eu entendi o propósito de Deus, e eu disse, Deus, a partir de agora, é bom correr atrás dos projetos, dos propósitos de vida, não é para deixar para lá, ficar esperando tudo por Deus, não. Mas você tem que entender que o teu propósito maior tem que estar alinhado ao propósito de Deus. O propósito de Deus, primeiro, é que você esteja em Cristo Jesus para que haja salvação na tua vida. Agora, se você está vivendo um projeto, um propósito, está desalinhado com o propósito de Deus, o que fazer para esse projeto não dar errado? Alinhar o teu projeto ao projeto de Deus. Alinhar o teu propósito ao propósito de Deus? Você precisa alinhar o teu propósito, o teu projeto, ao projeto de Deus. O propósito de Deus maior é que você seja salvo. Deus pode te dar uma casa, Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar uma casa, Deus pode te dar um esposo, Deus pode te dar tudo. Mas o projeto maior... Mas o propósito maior... O projeto maior, o propósito maior... É que você seja salvo, meu amigo. É que você seja salva, ô minha amiga. Você conhece a Deus. E para você conhecer a Deus, você precisa, primeiro, orar, como o capítulo 4, de Filipenso, versículo 6 e 7, diz que nós precisamos orar, clamar, trocar a ansiedade pelo propósito. e quando eu me alinho ao propósito de Deus, ao projeto de Deus, eu começo a compreender. Eu começo a compreender. Quando eu entendo o projeto de Deus, eu entendo o propósito, eu me alinho ao propósito de Deus. A primeira coisa... Salmo 1, versículo 3, diz assim... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o que não anda no conselho dos ímpios. Se detém do caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas cujo o seu... cujo dá no seu tempo o seu fruto, cujo suas folhas não murcham e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido, filho? Quer ser bem-sucedida? Alinha o teu projeto, o teu propósito no propósito de Deus. Viu? Alinha o teu projeto, o teu propósito ao propósito de Deus. quando você alinha o teu projeto, o teu propósito no propósito de Deus, vai dar frutos. Mas você não vai ficar pensando nas coisas da terra porque você não vai ouvir o conselho do ímpio. A palavra do Senhor no livro de Oséias 4, 6 diz assim que o que falta ou a falta de conhecimento é o que destrói o homem. Não é conhecer a palavra de Gênesis a Apocalipse como muitas pessoas conhecem do seu jeito. Já li a Bíblia tantas vezes, né? Já li a Bíblia cinco vezes, dez vezes. De que adianta ler a Bíblia e não entender o propósito de Deus? Esse propósito não é só na leitura que você conhece, mas o conhecimento em que a palavra está dizendo, a falta de conhecimento destrói o homem, é o conhecimento não da letra do que está escrito, mas o conhecimento do propósito. Nós precisamos conhecer a palavra, mas nós precisamos conhecer o propósito. trocar os problemas como muitos estão dizendo, vem para a igreja, porque na igreja você não vai ter mais problema. E aí mentem para você, e aí mentiram para você. mentiram. Hã? Né? Mentiram. mentiram quando disseram, vai para a igreja porque o seu marido foi embora, Deus vai trazer o teu marido. A porta de emprego fechou? Vai para a igreja que Deus vai dar uma porta de emprego. Ah, está doente, vai para a igreja que Deus vai te curar. Ah, o negócio está difícil, vai para a igreja para Deus te curar. Então as pessoas foram enganadas, né? Foram enganadas. Foram enganadas quando quando ficaram colocando coisas na sua cabeça e não ensinaram o propósito. Eu acho triste quando na igreja alguém pega no microfone e dizem, ah, você chegou aqui destruído, vai sair daqui diferente. Ah, porque o inimigo se levantou contra você mas vai ter que cair. E não os países muçulmanos que tem gente morrendo, hã? Será que Deus não tem o mesmo propósito? Lá no país muçulmano onde tem cristão morrendo, sendo perseguido, igrejas sendo queimadas, destruídas? Mas nós fomos criados com leitinho, né? Mingauzinho. deram mingau para a gente a vida toda e nós ficamos, é, ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. ficaram vulneráveis ao inimigo. Por quê? Porque foram atacados pelo inimigo porque não conheceram o propósito de Deus. não conheceram o propósito de Deus. E aí a palavra do Senhor diz em Oséia 4,6 que faltou conhecimento e o povo foi destruído porque não conheceram. Você precisa conhecer o propósito de Deus e você precisa ter entendimento do propósito de Deus. agora tem gente como diz a palavra nunca vai entender. Salmo 32,9 diz assim para não sermos como o cavalo e a mula sem entendimento a falta de entendimento nos leva longe do propósito de Deus. Eu vou repetir. A falta de entendimento nos leva para longe do propósito do propósito de Deus. Então trocar problemas pelo propósito é fácil. Lutas pelo propósito é fácil. Trocar ansiedade pelo propósito é fácil. Trocar desilusões pelo propósito é fácil. Ela está doente foi abandonada a empresa faliu o difícil é trocar o seu sonho pelo propósito. O difícil é trocar o seu projeto pelo propósito. O difícil é trocar o teu projeto de vida pelo propósito de Deus. Você não precisa trocar o teu casamento pelo propósito. Você não precisa trocar a sua prosperidade abandonar tudo vender tudo ficar pobre não é isso que eu estou falando mas você precisa ter entendimento do propósito e se você tem entendimento do propósito preste atenção nisso aqui preste atenção nisso o teu casamento vai estar bem ainda que tenha dificuldades você vai entender o propósito de Deus a tua saúde pode não estar boa mas você está entendendo o propósito e você não vai se preocupar com essas coisas você pode ter muito dinheiro e mesmo assim está no propósito de Deus eu conheço empresários que estão bem que estão continuando ter mais porque entenderam o propósito e diante do propósito o coração deles não estão no dinheiro porque Deus não dá pra ter Deus dá pra fazer tem gente que eu escuto falando assim porque se fulano tivesse dinheiro ele nem ia mais na igreja Deus não vai dar dinheiro pra ele nunca tem gente por causa de uma porta de emprego troga um culto de domingo por minutos de descanso né ah não vou na igreja hoje eu resolvi ficar com a família em casa ué que propósito é esse que projeto é esse que você não consegue eu digo aqui que o difícil não é renunciar as coisas proibidas deixar de fazer o que é proibido é fácil o difícil é renunciar o que é permitido um churrasco domingo à tarde antes do culto e durante o culto pode pode né uma visita dos amigos ou aos amigos no domingo no horário do culto pode pode descansar no horário do culto pode pode não é proibido mas eu estou falando agora com pessoas que vão deixar os seus projetos o seu tempo a sua vida para investir num propósito enquanto você não tiver entendimento desse propósito enquanto você não tiver entendimento desse projeto de Deus desse propósito de Deus o seu casamento pode ser que não esteja bem você não pode trocar a tua insatisfação pelo propósito você tem que trocar o teu projeto o teu sonho a tua vida diz que a palavra do senhor é bem clara quando diz assim que ama o senhor teu Deus ele está dizendo assim conheça o projeto conheça o propósito de Deus ama o senhor teu Deus de todo o teu coração de todo o teu entendimento com toda a tua força agora o entendimento agora o entendimento do projeto do propósito de Deus não é como você entende é como a palavra de Deus fala tem que ter renúncia é tem que ter renúncia tem que renunciar renuncie as coisas que são colocadas diante de você renuncie isso para aquilo que te afasta do propósito de Deus olha o que diz a palavra do senhor no livro do Gênesis 3 a palavra que a mulher ela sabia que não poderia comer da árvore do fruto porque o propósito de Deus era que não comesse porque Deus tinha algo a mais para eles agora Satanás ele é astuto tá ele vai querer tirar de você o entendimento o conhecimento a palavra do senhor no livro do Gênesis 3 o verso 6 diz que a mulher viu que a árvore era boa primeiro ela viu que era boa e era agradável aos seus olhos olha encheu os olhos ela viu que era boa agradável aos olhos queria lhe dar entendimento mas o entendimento que o fruto ia dar não era entendimento espiritual era natural era da terra tomou comeu e deu também ao seu marido e ele o comeu sabe qual que é o problema é que Satanás nunca vai derrubar só uma pessoa quer derrubar um grupo quer derrubar e olha que derrubou por causa de uma mulher derrubou o marido derrubou a humanidade inteira diabo não quer parar você não filhão diabo não quer destruir você não meu amigão ô filhão ops você acha que o diabo quer arrebentar só você se o projeto de Deus é coletivo do diabo também Deus quer imitar as coisas de Deus o projeto dele é derrubar a humanidade inteira agora eu conhecendo o projeto e o propósito de Deus eu entendendo por isso que Oséias por isso que no livro de Oséias está escrito que o meu povo peca por não conhecer o meu povo erra por não conhecer então você precisa conhecer você precisa conhecer o projeto escreve isso aí o nosso único caminho de vitória é entendermos o propósito de Deus não é dois caminhos é o único caminho o único caminho da tua vitória o único caminho da tua vitória preste atenção nisso aqui é você entender o projeto de Deus para a tua vida é você compreender o projeto de Deus é você ter percepção no reino espiritual para você não estar com o seu coração voltado às coisas da terra Apocalipse 3.18 diz assim eu aconselho-te que de mim compres ouro fino ouro refinado para te enriquecer comprar ouro dele como assim como é que eu vou comprar ouro do Senhor espiritual gente é na eternidade para que você seja enriquecido de mim compre vestiduras brancas para te vestir a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas você precisa ver no reino espiritual você precisa compreender no reino espiritual você precisa crer ver enxergar no reino espiritual mas para isso acontecer é um propósito é o propósito de Deus Deus está te dando oportunidade para que você conheça o propósito de Deus o propósito de Deus é te salvar é te levar a eternidade com ele mas para isso acontecer você tem que estar em Cristo Jesus olha Deus ninguém engana Deus ninguém engana ele sabe quem está em Cristo por isso que há um versículo que eu não me lembro agora onde está que diz assim aquele que tem será acrescentado e aquele que não tem até o que tem será tirado meu Deus você tem que se edificar nele meu amigo não tem como você contender com Deus não tem como você contender com ele porque Deus conhece você como corpo alma e espírito Deus sabe que está dentro que está fora Deus conhece os planos do teu coração Deus sabe os planos do teu coração Deus sabe Deus conhece eu vou repetir Deus sabe Deus conhece o propósito do teu coração por isso que ele está querendo sempre nos apresentar o propósito dele então descubra conheça o propósito de Deus conheça o propósito de Deus conheça para você não ser ludibriado com essa onda evangeliquês que estão falando por aí venha para receber vitória porque o culto da vitória o culto da bênção a tarde da bênção o culto da bênção não filho para descobrir o propósito de Deus tem que ter renúncia você precisa buscar um relacionamento profundo com ele aquele que tem relacionamento com ele Deus assina embaixo quando o homem fala as palavras que saem da tua boca não pode ser superficial porque se você está em Cristo você é nova criatura e Deus te chamou como reis como príncipes como príncipes e sacerdotes Deus te chamou como príncipe como sacerdote para essa geração conheça o propósito de Deus trocando os sonhos pelo propósito não só as calúnias as injúrias as perseguições isso aí é fácil trocar pelo propósito cada um quando foi para a igreja foi aí há um versículo que não está na bíblia e todo mundo inventa é, se não vier pelo amor vem pela dor conversa se não é bíblico se não vem pelo amor vem pela dor não é bíblico isso aí inventaram agora Deus tem uma maneira de trazer o seu povo Deus tem uma maneira de mostrar ao povo o seu propósito agora tem gente que nunca nunca que nunca aprende passa pelo deserto não aprende toma águas amargas não aprende é perseguido não aprende é amaldiçoado pelas nações não aprende até quando nós teremos que ser tratado como como crianças espirituais até quando até quando você será criado ou gerado como crianças espirituais precisa crescer amadurecer cheio de não me toque não me rele cheio de não me toque não me rele como diz o ditado cheio de crente cheio de nove horas cheio de conversa né muda de igreja como se muda de 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 meia muda de igreja como muda de par de meia pelo amor de Deus filho deixa de ser criança entendo o projeto de Deus o propósito de Deus que haja salvação mas não rejeita a salvação e não troque eu não estou falando trocar ansiedade é fácil como eu disse é fácil trocar ansiedade o difícil é trocar o projeto tá na hora filha fala 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 pra Deus conversa com Ele você não tem que fazer mais as coisas da forma que você fazia não viu tinha muita gente tinha muita gente que fazia as coisas antigamente somente pra si mesmo né pra poder se autopromover há um tempo há um tempo de renúncia o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso eu disse que Deus conhece tudo né inclusive Deus conhece o teu coração Ele sabe se de fato sai água água doce né a água salgada da tua fonte entenda o projeto de Deus o propósito de Deus compreenda o projeto de Deus o propósito do Senhor o projeto e o propósito de Deus pra tua vida primeiro você precisa compreender que o projeto dele é te salvar o projeto dele é te salvar só que aí às vezes você fica observando a vida dos outros pega a visão filho não pode sair da mesma fonte água doce água água ruim água salgada não Deus quer olhar pra você e saber que você tá alimentando outras pessoas porque você é a imagem e a semelhança dele viu vou repetir você é a imagem e semelhança dele o projeto dele é que você esteja no propósito dele no projeto dele você precisa receber os conselhos do senhor pra compreender os projetos dele Deus é tão bom que ele que ele tem um projeto e ele quer colocar a gente dele dentro do projeto dele ou do propósito dele não duvida daquilo que Deus está fazendo Deus tem um projeto na sua vida e pra entender e compreender o propósito dele primeiro oração clamor conhecer a ele através das escrituras terceiro você precisa confiar nele confiando você vai entrar no projeto e no propósito troque a sua ansiedade pelo propósito mas acima de tudo troque os seus projetos os seus os seus sonhos oh ele te amou como é que pode ele nos amar sabendo que nós fizemos tanta coisa ele te amou o projeto dele é te amar